Música Fiquei bem-vindos a mais uma corrida pessoal difícil aqui no GTA Papel e lápis na mão que o professor de vocês chegou aí pra mais uma aula O E.T. tá jogando comigo ó, deixa o joinha E pessoal hoje vai ser uma corrida ó, Level Germany Ou seja, uma corrida pessoal feita por um alemão É a corrida dos alemão Essa daqui é pra gente chorar em alemão, literalmente E pessoal, eu tô jogando o GTA ó, no Playstation 5 Como vocês podem ver aqui ó, no Playstation 5, nosso segundo desafio no PS5 E lembrando mais uma vez, eu tô jogando o GTA V no Playstation 5 Pela retrocompatibilidade do Playstation 4 Então basicamente é o mesmo jogo do Playstation 4 Porque o GTA V de Playstation 5 vai chegar só ano que vem Aí sim vai ter uma nova versão e tudo mais E vai ser louco Olha o E.T. safado ali mano Que safadiones Mano, olha o desafio Deixa o joinha Ah, mano, é pra chorar mesmo em alemão Nossa, que da hora, velho Ô, massa, hein Ah Ô, mano, é pra chorar em alemão, velho Chamar minha mãe, que que minha mãe sabe falar alemão fluente Verdade, pessoal Ela sabe falar alemão fluente, minha mãe Eu vou chamar ela aqui pra ver como que ela chora em alemão Ó Uou, agora eu passo Vapo A gente tá proficinha hoje Se você é um proficinha igual eu Deixa o joinha Se você é um proficinha, deixa o joinha Uh, ui, vamos nessa, hein, pessoal Uma challenge Feita por alemães Estamos jogando aqui no Playstation 5 Vamos ver qual é Aqui a gente já tem que mandar um invertidiones Não consegue, né Brabo, pessoal Brabíssimo, mano Quando tem aquela listra amarela ali Tão vendo, pessoal Quando tem aquela listra amarela aqui na rampa Uma sinalização Quando que você tem que fazer o invertido, ó Pô, essa corrida aqui é a corrida dos noobs Então, né, mano Corrida dos noobs, mano Ó, boa Emendei aqui Nice Boa O que que tem que fazer aqui, clã Ainda bem que o pai é brabo, né Cê tá doido Mandei logo invertidão, mano Nossa, a gente é profissa, hein, galera Papel e caneta na mão Mano, isso aqui é muito top, pessoal Eu fiz esses dias uma sequência parecida com essa Olha que da hora, velho Olha isso De ponta cabeça, fazendo os containers Nossa, mano Essa sequência aqui foi a mais louca Não tem como, pessoal Tamo dando aula aqui no Play 5, hein, mano Ó Opa Ah, moleque Já passei, pessoal Naquele pique Vamos ver o que que vai rolar aqui pra cima A velocidade Não faço a mínima ideia O que que vai rolar aqui Já fiz umas manobras bem Profissas mesmo, pessoal Essa corrida, pessoal, sim Tem o selinho Lipão profissa de qualidade Nossa, aqui tem que fazer um zigue-zague Boa Vamos lá, mano Meio acelerador Controle do Playstation 5 Aqui tá como? Dando sorte pra gente hoje, mano Esquece Olha que sequência Mano, olha que sequência monstra Que a gente fez, pessoal Eu já fiz aquele override lá Grandão Que tem ali perto do Maze Bank Fazer o que aqui Que isso, leque É de ré ou é de frente aqui, mano Acho que é de frente, hein, velho Sei não É de ré, mano Fazer curva de ré Não é muito fácil, não, hein, clã Porque o nosso carro Ele fica Rodopiando 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 Nossa, velho Eu acho que é um pouco mais lento Não consegue Ah, tem que tá muito rápido, pessoal Ah, que azar, mano Eu tinha Eu tinha Tinha chegado, velho Esses alemão, mano Eu não posso nem falar nada Porque eu sou alemão também, pessoal Pra quem não sabe Eu sou alemão, pessoal Pra quem não sabe Eu sou alemão Então eu não posso falar Esses alemão batata aí, mano Minha mãe sabe chorar em alemão Minha mãe sabe Minha mãe sabe falar alemão Minha avó sabe falar alemão também Fluente Eu sou de família de alemãs Alemãs, né, pessoal A gente sabe falar alemãozão tudo aqui, mano Olha que imitada que eu mandei, mano O quê? Já tô vendo a linha de chegada, mano Só que até a gente pegar a linha de chegada Tem que passar por aquele tubo Nossa, vai ser uma sequência embaçada, velho Ó Boa Já passei aqui no tubo Que pena Ai, já era lá, mano Não tinha nem visto, velho Pensei que tinha um outro tubo pra passar, mano Essa linha de chegada Tá longe demais, mano Boa Vou ficar aqui por baixo Aqui, ó Boa Olha, pessoal Se tem isso daqui É sinal que a gente tem que inverter, hein Ué Não é isso que tem que fazer, não, mano Nossa, até o girinho ali embaçado, mano Ué Até esse catavento aqui é diferente, mano Tem que fazer aqui, mano Aê Passei Mano Eu não sei por que que eu mandei um giro, velho Ali eu achei que era uma pegadinha, pessoal Olha Provavelmente, clã Ali era uma pegadinha, mano Consegui virar meu carro Mandei a manobra dos ninjas mesmo Manobra profissa, pessoal Profissa demais Velho O que tem que fazer agora nesse tubo aqui? Ó Nem que a pau, mano Só que me falta Eu não cheguei em segundão, mano Quer dizer, não cheguei em first Olha o maluco lá, ó Quer ver que o maluco vai chegar em first ou não? É pra chorar em alemão mesmo Se eu ficar em segundo Agora foi Oba Ah, moleque Vamos fazer o gol, mano Não Já vou lá pegar a linha de chegada já, mano Esquece Vou terminar até de ré aqui pra dar sorte, pessoal Pras próximas, ó Chega aqui naquele pique Ó A gente Ó, a gente vem aqui, ó Samba na cara dos inimigos Aqui, ó Vap Esquece, pessoal Mais uma corridinha em first Foi curtinha Eu vou fazer o repeteco Vou puxar aqui uma outra corrida no repeteco Espero que vocês tenham gostado Capricha no like aí, pessoal Se inscrevam no canal também Pra ninguém perder os vídeos novos E me sigam no Instagram, pessoal É Lipão Gamer Me sigam lá no Insta Tamo junto E bora lá, pessoal Partiu Tamo de volta E, gente Puxei aqui um skill test de moto Olha quem tá aqui do meu lado já, ó Olha quem tá do meu lado ali Com a motoca verde Vixi A sala tá full A sala tá lotada, pessoal Vamos ver o que que vai rolar Nesse skill testzinho aqui, ó 16 cabeças A conexão do GTA aqui no Play 5 tá top, hein, mano Tá top Tá topzeira, mano Tá topzeira Mas eu sei que isso não muda, né, pessoal É só dar a impressão Porque É... O jogo Querendo ou não O jogo tá mais O desempenho Tipo, pra iniciar o jogo Tá mais rápido Pra iniciar o jogo Só que... Conexão Questão de conexão, né Nuvem do GTA Essas coisas Tá um pouquinho mais rápido Eu senti Mas isso aí Tá muito interligado Com o... Com os servidores da Rockstar Games, né Não com o console em si Isso daí tá mais interligado Com o... Com a conexão do GTA, né Ó... Naquele pique Corridinha raiz Essa daqui, hein, pessoal Passando em cima da mureta Fih Olha aí Papai Você tá doido, mano E o medo de cair aqui nesse obstáculo E o medo da gente cair aqui, né Pessoal O medo Boa Agora a gente... Mano, tá pegando... Ah, boa Pegou o checkpoint Ah, moleque Vamos resetar Já tô na primeira posição Eu tenho que explodir, mano Nesse... Nesse RPTECO também, pessoal Play 5 tem que dar sorte pra gente Opa Aqui tem que dar um pulinho, pessoal Pulinho dos ninjas aqui, ó Pulinho dos ninjas Boa Peguei o checkpoint Já vamos estralar Já vamos explodir no mapa Eu vi que tem uma sequência de... Olha, mano Uma sequência de flips Bem intensa lá em cima A gente já fez antes uma... Uma... Sequência complicadinha, né, pessoal De flips Vou chorar em alemão Vamos lá Tem que subir aqui no estacionamento? Provavelmente sim, hein, pessoal Já tô vendo que o checkpoint ali Tá marcando pra cima Então é sinal que... Olha o maluco cavalo, mano Boa Vamos resetar já É Gamer Maloca o nome do maluco, velho Ele tá bem cavalo pro meu gosto Olha, eu tava em busca de um skill test, pessoal Nesse repeteco Um pouco mais curto, né Pro vídeo não ficar tão longo e tal Não sei se esse skill test aqui vai ser muito... Muito curto não, velho Já vi que vai ser um pouco mais complexo Tem 41 checkpoints Mais produção Daquela dinâmica, hein Vai tá acelerando a moto aqui a milhão, mano Não tem como A gente sobe até na casa Boa Meu, 16 pessoas e ninguém saiu até então A conexão tá se mantendo estável Vamos ver se a gente consegue vencer, hein 3 2 1 Foi É um panto, mano Ah, não, mano Eu pensei que era o XA21, velho Beleza, mano Beleza Tem que começar a chamar o panto de pã delícia, mano Esse panto aqui é uma delícia nas curvas, mano Mano, mas eu gosto do panto, pessoal Porque rola a mitada com o panto, velho Mano, isso daqui é muito old school, velho Ah, quem fez essa corrida aqui de moto? Ah, Moto Pantur É o nome do serviço, entendi Não me decepciona não, hein, pontinho Não me decepciona não, pontinho Boa Boa Já passei 30 checkpoints de 41 Faltam só 11 checkpoints Meu, aquela parte invertida lá em cima A gente vai fazer com o panto, velho Olha a rampinha do Brasil Brazuca Gente, se a gente for fazer aquela parte invertida Com o pantinho, não sei não, hein Ô, moleque Tem que mandar os estantes com o panto, velho Carrinho pequeno Leve Dá pra mandar uns estantes aqui Pesados com ele Tem como não, velho Ó Ó, naquele pique Mano, eu tô, velho Acho que o Play 5 tá me dando sorte, mano O Play 5 tá me dando sorte, pessoal 3, 2, 1 E lá Vai Boa Agora a gente já parte pra cá Nossa, gostei, hein Agora tá começando a vir uns estantes aqui Pesado, velho Estante pesado Com o panto Tem até uma rampa ali Que a gente vai passar Por cima do Do Maze Bank Essa corrida aqui Talvez tinha que ser a corrida principal, velho É, pessoal Esse RPT aqui tá Digno mesmo de um Asian agora Nesse próximo obstáculo Porque a princípio A gente vai fazer um Ride invertido Com o panto, pessoal Pode isso, produção Olha só que beleza Ah Mas o criador sabia que ia ser impossível Que ia ser humanamente impossível Aí ele lançou Olha só Lançou um Uma Uma plataforma já aqui Com rampa normal Entendi, pô E ali a gente vai terminar a corrida, pessoal Só tem uma trilha aqui, ó Pra gente passar De umas plataformas cortantes E a gente termina, pô Legal, pessoal Foi um skill test Foi um RPT Foi de uns 10 minutinhos também Parecido com o de antes Até que enfim, né, mano Oxi Os leques já estão na minha cola, fi É uma louca, hein, mano Esse cara é uma louca mesmo Ó, aqui não tem proteção Tem que ir um pouco mais lento Pois dá pra não derrapar Só pegar a linha de chegada E chegar em primeirão, mano Ah, pessoal Nesse RPT aqui, mano Eu já vou contar a vitória Antes do tempo Eu vou chegar em first, mano Pra eu chegar em segundo Nesse RPT aqui Mas, mano Nem que a pau, velho Eu posso até resetar aqui Que eu chego em first, mano Não tem como, velho Não tem como não, rapaz Olha só Vou tirar até a onda aqui Mandar uns front flips Uns front flips Aqui, ó Ó, 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 ó Ah, naquele pique Mano, eu tô achando que o Play 5 Tá me dando sorte, mano Tô achando que tá me dando sorte Deixa o like aí Se inscreva no canal Comente também o que vocês acham Achei muito legal Essas duas corridas O desafio da Alemanha antes E agora o desafio aqui De Panto e Moto também Muito show Tenho o selinho profissa Até o próximo episódio Fui E tchau, tchau Me sigam no Instagram, pessoal Lipongamer Tava quase me esquecendo Fui Tchau, tchau Tchau